A Tua Força A Tua Força Cristo, meu Senhor Grande é o Teu poder Cristo, Santo és Grande é o Teu poder Quem já levou a minha cruz Me ressurgiu em glória e luz Foi o meu Salvador O meu Salvador Me levantou quando eu caí Por um milagre estou aqui Tu és meu Salvador Cristo, meu Senhor Grande é o Teu poder Cristo, Santo és Grande é o Teu poder És o eterno Deus O princípio e o fim Pra tudo sempre és O grande Eu sou Teu poder Aleluia Aleluia Cristo Grande é o Teu poder Grande é o Teu poder Grande é o Teu poder Amém 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 Obrigado.